E um amigo de um amigo meu, que tomou uma surra num baile aí, que pisou no pé de um maluco? Mano, ó Luke, e um amigo do primo meu, que comeu meu cu? Ah, qual é? Por cima dele, você não tá entendendo Oh, o problema é que todo aquele... Oh! Oh, será que eu pedi mais pra alguém? Pera, 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 pera Hahahaha Ai que eu vou assustador, cara Cê viu uma vez que tu lagosta? Foi péssimo E vai acabar o bagulho dele Tome ela Hahahaha 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 Meu Deus, que uma velha, que péssima Ele tá apertando o alt, mano Hahahaha O alt você usa pra fazer sem mirar, cara Hahahaha 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 Saia dessa porra e entra na garagem, o Maverick Pouca de ideia, vergonha pra mim Coloca a tela de sledge pra gente olhar pro termo oitavo, quando a gente for olhar pro termo oitavo Mentira Ah Tome na câmera Olha, 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 olha Olha onde ele vai plantar, viado Deixa, deixa, eu planto, deixa eu planto Olha onde ele vai plantar, viado Olha onde ele vai plantar, viado Ele morre, esse morre Esse morre Esse jogou, jogou, jogou pra morrer E aí O perique Quebra do enchi, pô Hahahaha Hahahaha Ele é baiana? Sei lá, cara Hahahaha 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 Eu caí Hahahaha Não é tomando pecula A gente se abre só pra ele Aham, aham Ah, voltei! Não, sem zigueiruda. Um de vida, papai. Um de vida mesmo? Literalmente. Aí, papai. Meu Deus do céu, véi. Pegou o HS ainda, véi. Aqui, olha a caça aqui. Essa arma é foda, viado. Daí, luz toda hora. Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus, caramba! Hot tá zigueirudo. Zigueirou, Hot. Zigueirou, papai. Eu tava no hip. Como é que esse cara tá matando, viado? Não sei. Eu vou parar de trollar, foi sem querer ali. Acho bom você parar de trollar, viu? Eu acho bom, tá? Legal, legal. Foda-se. Puta, tem Zakal, viado. É, Zakal tá U. Pode ir ao mais. Tchau. 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 Tchau.